Sejam bem-vindos ao canal MF Games. Eu sou o Márcio, trazendo para vocês os testes com Ratchet Clank e Rift Apart, usando o FSR 3.1 nativo e a geração de frames. Vou mostrar aqui para vocês como é que está a configuração. Em gráfico está em 1620p, com o DLSS equilibrado e a geração de quadro ligado. Em gráfico está tudo no talo, menos o Ray Tracer, porque é absurdamente pesado. Não dá para usar isso. Infelizmente, isso é realmente para high, high, high-end. Isso aí para a placa padrão igual a minha nesse jogo não funciona não. Eu estou aqui no começo do jogo, nas partes mais pesadas. Então estou aqui com o Ray Tracer, dá até para usar nas outras partes normais. Agora no início, passeio. Essa parte aqui. E também porque a captura de vídeo começa a bugar quando começa a cair de 60 fps. Aí é melhor manter isso aqui. Pode ver que com o DLSS tem pouquíssimo artefato, né? Mesmo usando o o preset do equilibrado, depois eu vou botar o FSR também para a gente testar, né? Podem ver que não tem muitos artefatos, somente mesmo em volta do personagem tem alguma coisa em volta e quando dá muito movimento a a gente ver bastante Ghost, tá? Isso é um problema do jogo, não tem jeito, né? Então, não tem muito o que fazer. Vou tentar aqui fazer um pouquinho de bagunça para ver se tem algum artefato a mais aqui, mas até agora não a gente vai ouvir não. Só o Prime Pacing que tá uma bosta, né? Uma das coisas que o pessoal falava muito era daqui, né? Que ficava dando muito o artefato. A gente pode botar aqui o FSR para a gente testar, né? Para a gente botar o DLSS, a gente bota o FSR. Vou aplicar aqui para esperar o FPS estabilizar, né? Vocês podem ver que ali na rodinha e a plateia já tá com bastante artefato, né? Mas tá bem melhor do que antigamente, né? antigamente era bem grande a quantidade de artefato que tinha aqui, né? Se olhar assim, ó, tá bem aceitável. É porque, cara, por padrão, né? O FSR, ele é muito nítido, né? Ele usa um sharpness muito grande. Existem até mods para você controlar esse sharpness. Mas você pode ver que já o Ratchet, ele já começa a ficar mais granulado em volta dele, né? Por causa do FSR. Mas se você usa o DLSS ou até o Chess, né? Porque a gente tem a opção de usar o Chess aqui. E uma dos reviews que eu vi é que o Chess, ele fica melhor nesse jogo, tá? O FSR não escala muito bem nesse jogo. Infelizmente, mesmo tendo todas as modificações, vamos esperar os FPS estabilizarem. que sempre acontece isso quando você muda de gráfico, assim, muito... Ou pode ser um bug também do Chess, né? Porque o Chess é bem bugado. Então, vou voltar lá para o... Google FSR. É, algum bug no Chess, tá vendo? Vamos tentar de novo, Chess. Agora foi. Tá vendo? O Chess, ele é menos sharpness, né? Ele gera menos artefatos porque ele tem menos nitidez. Você pode ver que embaça um pouco mais a tela, mas a qualidade fica boa. Apesar que ele é mais pesado, tá? Mas o Ghost também continua, tá vendo? Não tem muito milagre. E ele é mais pesado. Você pode ver que com o DLSS e o... E o FSR, a gente tava com o 60 praticamente cravado. Já com o Chess, a gente não consegue manter essa estabilidade. Mas é... Se você tem uma máquina mais poderosa, com uma placa de vídeo AMD mais poderosa, o Chess seja uma opção mais viável, né? Então, vamos voltar lá para o FSR3. E ele que é o... A brincadeira, né? Então, vamos lá. Manter aqui o FSR. Lembrando que o FSR, esse mod aqui do FSR... Mod não, essa implementação do FSR, ele foi mais voltado para o FSR desempenho, tá? Então, você vai ver um melhor resultado nas qualidades mais baixas, né? Por exemplo, o DLSS desempenho e o Ultra desempenho. Lógico que houve uma melhora na qualidade também. Mas o foco do... Do... Da implementação foi mais no desempenho. Porque a AMD, ela tá focando no... No segmento intermediário. Ela não tá focando no... No high-end mais. Então, todos os esforços dela agora são para as placas mais fracas. O que é bem legal. Vocês podem ver que a qualidade realmente é interessante. Vamos tentar diminuir um pouquinho a resolução aqui. Botar em 1080p. E ver como é que se sai, né? Agora você já pode ver... Que a tela tá bem mais granulada. Esse jogo realmente... O FSR, ele não escala muito bem. Ele tá bem granulado. Eu tô usando o FSR em Q equilibrado. Vamos botar aqui em qualidade, mas não vai fazer muita diferença, tá? Porque... O problema é realmente a implementação que não é tão legal. Para ver, diminui um pouco, mas olha... Tá bem granulado. E 1080p não é uma... Algo opcional, né? Para usar. Só se você tiver muito desesperado. Se eu botar aqui o... O Chess aqui... Pode ver que vai melhorar muito a qualidade de imagem. Vou botar aqui o Chess. Olha... Olha a diferença. É brutal, cara. Do Chess para o FSR 3. Apesar de que você girando, né? A tela, ele volta a dar uma granulada. Mas no geral, fica bem melhor. Fica muito mais estável a imagem. Pode ver lá no fundo, lá... Na torcida lá... Tá bem menos granulado. Vou botar aqui o DLSS em comparação para vocês terem uma noção. O Chess, na verdade, o qualidade é esse aqui, tá? O que é o 67%. Vocês podem ver, ó. Tá bem interessante agora. Né? Apesar dos artefatos em volta do personagem, a granulação diminuiu absurdamente, apesar de ficar do mais embaçado. A comparação com o FSR é brutal, cara. Não tem comparação. Então, vamos tentar aqui o DLSS para a gente ver como é que está. Só para a gente ter uma noção de diferença, né? Agora, o DLSS é absurdo, cara. A nitidez é muito maior e a quantidade de artefato é bem menos, tá? Pode ver, olhar lá, a nitidez é bem maior. Então, não tem comparação. Para esse jogo aqui, cara, infelizmente, é o DLSS e segundo é o Chess. O FSR 3 é a última opção que eu escolheria para jogar, principalmente o 1080p. Agora, já em qualidades maiores, como o 1440p, aí já é mais interessante o Chess para quem não tem a NVIDIA, né? Para quem tem a NVIDIA, ainda vai continuar sendo o DLSS para sempre. Não tem nada melhor do que o DLSS. Podem ver que não há muito shimmering, não há muitos artefatos. A nitidez é muito boa. Já no caso do FSR, vou botar aqui de novo o FSR. já uma perda de qualidade já visível, né? Porque a implementação desse jogo não é legal, tá? Pode ver que já tem bastante shimmering, bastante serrilhadinho, bastante granulações na tela. Mas em 1440p ainda é bem aceitável, tá? Já em 1080p é intancável, tá? No mínimo é o Chess para 1080p, tá? Pode ver que lá no fundo da plateia, você já perde uma qualidade muito boa. Aqui ó, o... Essa torre aqui já começa a ter bastante shimmering, né? Principalmente movimento. Coisa que não acontece com o DLSS, mas eu acho até que acontece no Chess, olha aqui. Ataque o Chess no Qualidade Máxima, que é o Modo Qualidade. Então, você pode ver que o Shimmering diminui bastante no Chess, mas a nitidez vai embora, tá? A nitidez diminui bastante no Chess. Então, realmente, cara, é... É aquilo que eu falo, é o DLSS, tá? Nesse jogo, realmente, não há nada melhor que o DLSS. Mas, para quem não tem, a NVIDIA é o Chess, tá? O FSR3 somente geração de quadro, que funciona muito bem, tá? Latência é muito baixa. Mesmo tomando em 60 FPS cravado, eu tô tendo pouquíssima... Pouquíssima queda. Então, é bem interessante. Agora vai vir aqui, batalha aqui. A geração de frame na cutscene sempre desliga, tá, pessoal? Não tem jeito. Isso é a limitação do FSR. É isso e come HUD, tá? Se você tiver alguma HUD no meio da tela, o FSR vai desligar. Não tem jeito. Mas vocês podem ver que tá uma qualidade muito boa, tá? Vamos botar de novo aqui o FSR. Pra gente ter comparação de qualidade, né? Pode ver, ó, como é que já começa já a ter muito granulado. Principalmente porque eu tô... Quando... Quando o jogo entra em cutscene, que a pasta de quadro vai pras cusculhas. Ó, como é que vai pra cucuia. Isso aqui já foi embora. Agora voltou. Mas tá bem aceitável, tá, a qualidade. Tá melhor do que quando era o FSR 2. É notável. Mas digamos que ainda falta muito pra ter uma qualidade boa nesse jogo. Em outros jogos, que eu vou testar também, tá bem melhor tá a implementação do FSR. É um fato que... Em outros jogos, como Ghost Sushima, Spider-Man, a implementação do FSR 3 tá bem mais agradável. Esse jogo é realmente problemático já com... Com qualquer upscale, né? Com o FSR 3 ainda um pouquinho pior. Então é basicamente isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do... Da análise do FSR 3. Se vocês gostaram, deixem o like. Se inscrevam no canal. Parque sininho pra receber mais conteúdo. Até a próxima e valeu! Tchau! 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 Tchau!